Eu tô muito doente mesmo. Não se preocupe, nós trouxemos mais remédio pra você. Que ira, yes. Doente, doente. É. Doente. É, doente. Azar. Pia, pia, azar. Gunda, azar. Fisa. Toma o remédio. Pronto, vai ficar tudo bem. Fique tranquila. Agora nós temos bastante remédio pra curar você. Eu acho que já tô ficando boa. Oh. Está bem. Não, não, não precisa. Não precisa se preocupar comigo. Aquele negócio na árvore não me machucou muito. Oh, John. Tudo que eu quero é que cuide da minha irmã. É. 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 É.